Pronto? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigues, sou seu quiropracista favorito aqui de Goiânia. Thelma, o que está acontecendo? Bom, bom dia, pessoal. Eu estou sentindo muitas dores nos meus pés, principalmente no pé esquerdo, mas na parte lateral, externa. E logo de manhã, quando eu me levanto, que eu coloco todo o peso sobre os meus pés, eu já saio mancando, eu não consigo me equilibrar. E daí leva uns 15 segundos para eu me posicionar e caminhar normalmente. Fala para eles o que você faz e de repente for acabar. Bom, hoje eu estou fazendo uma atividade que eu gosto muito, que é um lazer, é uma terapia para mim, que é a dança do ventre. E por ter uma apresentação breve, eu estou forçando muito as pontas dos pés. Então, estou dançando sobre as pontas, dirijo bastante durante o dia e ando muito. Só uma mulher que eu não fico muito tempo sentada. Entendi, e é do lado do pé direito? Pé esquerdo, dois mais. Então, grave isso aí, o pé esquerdo, ou seja, a perna esquerda no todo, né? Eu vou fazer uma avaliação, fazer um escaneamento das costas dela na região quadril e ver como que está o alinhamento dela. Se tiver uma perna direita mais curta, obviamente vai estar jogando peso tudo no lado esquerdo. Vamos ver? Vamos verificar? A perna direita é mais curta, foi o que eu já falei, né, Cleo? A perna direita é mais curta, quase dois centímetros. A direita, ó. Você está jogando o peso aqui, ó, né? Bem aqui, não é? Então, aqui está, essa perna está mais curta, você joga o peso, está vendo aí, Cleo? Joga o peso aqui, né? Aqui que dói, né? Bom, já identificamos o problema, né? Outra coisa, você tem um quadril esquerdo mais alto. Você tem umas curiosas, né? Sabia disso? Sim, desde os 12 anos de idade. Certo, então, o seu quadril está assim, o esquerdo desse lado aqui está mais alto, ó. Então, por isso que você está jogando o peso aqui, ó. Aponta aqui. Por isso que você está jogando o peso distribuindo para cá. Para estar desalinhado o quadril, gerou a perna esquerda mais curta, direita, perdão, direita mais curta, você joga o peso aqui, ó. Não é aqui? Isso mesmo. E aqui, eu vou ter de alinhar, mas tem mais coisa aqui. Tem mais coisa. Dói, né? Aqui incomoda. Aqui, né? Aqui, né? Aqui incomoda, né? Aqui, sim. Trabalhar assim, o quadril. Então, tá bom. Aqui, né? Mas lá de cá, né? Aqui incomoda, né? E aqui? Não. Aqui, ó. Beleza. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Solta. 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 Em hãn. Muito bom. Puxa, né? Solta. 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 Vira para cá, por favor, para cá. Direito. Vira para cá, por favor, para cá, por favor, para cá. Vira 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 para cá. Essa tá melhor. Não, essa foi. Mais puxada. Essa foi bem puxada. É o que eu fiz com o braço esticado. Que lá tampou o cara fica assim de puxa. Eu fiz antes que o cara puxou. Você entendeu? Tá fazendo assim. Então, o ângulo é menor. E você faz assim. E se levanta e dá uma mexida no frango. Vai ser firmado. Caminhar um pouquinho? É, caminhar um pouco. Botou melhor. Botou os pés no chão direitinho. Desaponto aqui. Tá bom. É melhor. Fala ali, o que você achou? Gente, achei fantástica a técnica, as manobras. Porque assim, eu já tô sentindo a diferença no meu corpo e no meu caminhar. Como eu demonstrei aqui nesse vídeo, né? Tchau. E aí A aí A aí Tchau.